Salve, rapaz! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Resolvi fazer esse vídeo hoje, principalmente que eu tô voltando ali de buscar as doações, certo? E dizer que a gente só tem duas pessoas hoje, né? Trabalhando pela ONG Interferência. Sou eu e a Tia Nisse que trabalhando diretamente na rua, né? Tanto pegando as doações como deixando nos lugares. Então, vou pedir a compreensão de vocês aí, se não chegar a gente a buscar as doações no momento que a gente tá precisando agora, tá bom? Principalmente porque só tá nós dois e aí a gente tem que fazer com todos os protocolos, com máscara, com álcool, higienizar as coisas, né? Mas agradeço a todo mundo que separou pra gente os kits de higienização e que mandaram as cestas básicas. Então, eu tô voltando aqui do Aracati, certo? Ter um rasante rapidão no Aracati e tô indo pro Jardim das Rosas, né? Então, a gente vai fazer essa distribuição e agradecer a todos os parceiros que estão envolvidos nisso aí. Gente, até de outro lugar, mano, como o Canadá que mandou coisa. Nesse momento é muito importante, tá ligado? Porque a pandemia, ela não é só questão do vírus, né, mano? É a questão das pessoas perderem o trampo também, perderam o corre. Tá bom? Então, parei aqui pra fazer esse vídeo rapidão. E principalmente também, rapa, pra deixar aqui registrado, né? O meu apoio aos familiares, os meus pêsames aos familiares do Taboão da Serra. É praticamente o primeiro lugar aí onde a gente tem esse número de mortes alto. 11 pessoas mortas. A maioria da terceira idade. É um rapaz de 46 anos, né, que veio a falecer por falta de leito. Entramos no estado crítico, como a gente tinha avisado, como a gente tava correndo pra não acontecer. Como a gente tava avisando, lutando. E aí, chegamos nisso, né, mano? Vários, vários, vários locais com 100% de leitos ocupados. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão morrer no hospital, na entrada ali do hospital, dentro do hospital. Vão morrer asfixiadas, vão morrer sem oxigênio, porque não tem leito de UTI disponível, tá ligado? E Taboão da Serra, hoje, registrou essas 11 mortes. Tem mais 14 pessoas na fila, tá ligado? 4 agora de manhã foram redirecionadas, mas ainda tem 10 pessoas na fila, por enquanto. Tem lugares que tem 50 pessoas na fila e 30 pra UTI. Então, se vocês vão ver agora em diante, só os números crescerem, infelizmente. O sistema não tá preparado pra isso, não se preparou pra isso. Só os profissionais de saúde não conseguem dar conta, tá ligado? Porque tinha que ter tido um investimento, tinha que ter tido um preparo. E a gente tá nesse desgoverno, nessa loucura, nesse negacionismo da doença. Em plena época que estão morrendo as pessoas por falta de oxigênio, porque é por falta de UTI, então a pessoa não tem acesso a ser entubado e nem oxigênio, o governo faz um comunicado dizendo que a máscara não é tão importante. Então, você vê que é coligado diretamente à morte dessas pessoas. Então, meus pêsames aos familiares, de verdade, tá? Meus pêsames. Pena que a gente não pode fazer mais, mano. A gente não tem poder pra fazer mais, né? Não tem desenvoltura pra poder fazer uma coisa que não seja só distribuir alimento, que não seja distribuir kit de higiene, que não seja orientar aqui no canal. É muito triste, rapaz, quando você se sente potente ao ponto de ver uma quebrada do lado da sua, né? Eu tô do lado do tabuão, porra, daqui pra lá é 10 minutinhos e vem acontecendo tudo isso, mano. Aí você vê que eu fui levar, sexta-feira agora, passada, as cestas básicas, eu tive que, em três lugares, não distribuir porque ninguém tava de máscara. Aí eu falei, mano, na moral não dá, irmão. Eu tenho pai também, eu tenho mãe, não sei se não tem condição, mano. Tá ligado? Então, ninguém tava de máscara. Ah, Fés, mas é só isso que faz. Não, não é só isso. A gente sabe que não é só isso. Mas isso ajuda pra caralho a prejudicar mais, tá ligado? Acabei de passar por um grupo de trabalhadores aqui da prefeitura, 20 pessoas juntas, ninguém de máscara, mano. Porra, é sacanagem pra caralho, tá ligado? Comparado com o que a gente tá vivendo. Então a gente tem que fazer nossa parte, rapaz. Eu sei que é foda pedir de novo, de novo, de novo, mas façam a sua parte. Orientem as pessoas, tá ligado? Eu bato todo dia na tecla da terceira idade. Usa álcool nos lugares. As pessoas usam máscara, mas não usam álcool, tá ligado? Você vai no supermercado, você vê o cara pôr na digital. Todo mundo pôr na digital no terminal pra pegar dinheiro e tal. E ninguém usa álcool, mano. Então o bagulho só vai se proliferar e vai piorar mais, rapaz. Infelizmente. Tá? A gente tinha avisado muito isso aí, que ia acontecer uma tragédia. E essa tragédia começou, mano. E daqui em diante vai ser só números, mano. Pra muitas pessoas, números. E a gente sabe, a gente que tá aqui dentro do pandemônio desse país, a gente sabe que não é número, é vidas, mano. É o cara perdendo o avô, perdendo o pai, perdendo o irmão. Esse rapaz de 46 anos, que vida que esse cara teve, cara? Tá ligado? 46 anos, mano. A minha idade. Entendeu? Um senhor de 75 anos. Tá ligado? Adiantaram. O cara podia ter vivido até 87, 90 anos. E aí o cara morrer sufocado, morrer asfixiado, porque não tem um atendimento digno. Pagou impostos, trabalhou a vida toda, né? Não é vagabundo, como os caras gostam de falar. Não é vagabundo. Vagabundo tem que morrer. Não é vagabundo. Trabalhador, né? Vagabundo. Quem é vagabundo nesse país de verdade? Vocês me falam quem é vagabundo. Quem não articulou com os governadores? Quem não articulou com os prefeitos? Quem não distribuiu, pelo menos o seu bom senso, se tem algum, pra poder controlar essa pandemia? E aí nosso povo vai pagar desse jeito. Tá bom, Onda Serra? Meus pêsames. Em Buguaçu? Meus pêsames. Em Budazartes? Meus pêsames. Tô falando nesses lugares também, porque o Em Buguaçu nem pra oferecer os números ofereceu. A gente nem sabe o que tá acontecendo. Essa é a verdade. Tá bom, rapa? Axé pra vocês na caminhada.